Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Polly, na Essencial Atacadista de Goiânia e Goiás, com novidade pra vocês. Já peço carinhosamente, capricha no like, gente, se inscreva no canal, é uma forma linda de vocês ajudarem o nosso trabalho do outro lado, tá? Do lado de cá. Neste momento, eu vou te apresentar kits maravilhosos, com peças maravilhosas, conjuntos perfeitos, tá? A partir de R$14,90. Estou aqui com a Michelle. Oi, Polly. A Michelle vai representar aqui a marca, tudo bem, Michelle? Tudo bem, e você? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Eu estou chocada com o preço real. Nós separamos aqui, né, amiga, peças pra meia estação e já pro inverno, que é no moletom, certo? Exato. Aqui tem peças a partir, né, conjuntos de R$14,90, só que eu não vou começar por eles, mas já já eu mostro eles pra vocês. Eu quero começar por este conjunto maravilhoso. Michelle, conta pra mim quanto sai um conjunto desse aqui. R$18,90 o conjunto. Eu estou chocada. Meu Deus, é muito barato, gente. E assim, quantas peças já se torna atacado aqui? O nosso atacado, na verdade, ele é um kit, né? Aí, esse kit específico vai 24 peças de 1 a 8 anos. Ih, gente, vale super a pena, porque o negócio aqui tá pipoco, tá diferenciado. Essa aqui é... Eu até falei, isso aqui tá a cara da riqueza, tá? Por R$18,90 eu tô, assim, achando isso aqui incrível, viu? Temos aqui linha feminina, masculina. Esse kit aqui vai até qualidade. Até oito. Até oito aninhos, tá, gente? Vale super a pena. Eu vou passando aqui, só pra vocês verem, tá? Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Eu vou explicar pra vocês o porquê. É muita coisa que a gente tem pra mostrar, né, Michelle? Sim, muita coisa. Gente, isso aqui é maravilhoso. Eu toquei, eu falei, amiga, isso aqui é perfeito. R$18,90 é um presente aí pra vocês. E você tava me explicando. Paula, eu até separei. Gente, porque tem essa cara de mocinha, mas já é mamãe, né? Só tem a cara, né, amiga? É só me contar. Gente, ela separou até pra mocinha, né? Mas é uma delícia, né? Eu tava falando pra ela o seguinte. É ótimo. Isso aqui, gente, parece roupa de sair. Não parece? Sim, coloca uma roupinha e sai. Já tá pronta. Da noite e pronto. Tá pronta pra sair. E olha que chique. Apenas R$18,90. Temos aqui também, ó, olha que gracinha. Isso aqui já é pra menininho. Isso. Aí os de menino vai com a calça de moletom. Ah, então isso é legal, tá? Tudo que você ver assim, você pode falar, ó. Já a calça é de moletom e a da menininha é uma leg. É uma leg, isso. Nossa, amiga, eu tô apaixonada nesse kit aqui, viu? Eu tô apaixonada nesse kit aqui. Nossa, que lindo! Ai, gente, que amor. Olha isso aqui, que delicadeza. Lindo demais. E aí você vai ter a legzinha. Isso aqui é pra minha estação, tá? R$18,90. O que mais tem aqui também é moletom. Eu sei que vocês estão pedindo muito. E o preço dos moletom tá surreal, viu, amiga? Agora, Michelle, me apresenta aquele kit. Esse kit aí. Esse kit? Sim. Esse é um kit infantil. Sim. Moletom. Ele vai do 1 a 8 anos. Certo. Vai bem variado. Vai com capuz, sem capuz, com punho, sem punho. Então vai bem variado. E o precinho dele? Ele tá saindo a R$19,90. Mas que preço, hein? Ave Maria, que preço bom, gente. Eu tô trazendo uma fonte pra vocês, por isso que o preço é tão especial, tá? Ó, eu vou te auxiliando, tá? Você vai passando e eu vou pegando aqui pra vocês. Ó, vem aqui as peças, né? Num moletom maravilhosa. Isso aqui é super vendável nessa época do ano. Nossa, olha essa que coisa mais linda. Planelado por dentro, tá? Todo planelado. Esse aqui já vai capu, né, Michelle? Isso, esse já vai capu com punho. Todo planeladinho, capu, punho. Olha que lindo esse aqui, gente. É maravilhoso. Enquanto a Michelle vai mostrando, eu vou auxiliando ela aqui, tá, gente? Eu vou ir organizando de cá. Muito lindo. E esse daí veste até oito aninhos, né? Isso, até oito. E ele é quanto? R$19,90? Isso, R$19,90. Até com capuzinho? Com capuz também. Vai bem variado dentro do kit, né? O bom de estar comprando o kit é que você compra um pouco de cada. E vai todas as idades, vai meio variado. Então, pra quem tá revendendo, é uma... É perfeito, né? Olha que lindo. Maravilhoso. Perfeito também esse daqui. É tudo muito bonitinho, gente. É tudo uma fofura. Olha esse... Esse já não tem capu, né, amiga? Isso, esse já é sem capu. Esse já é sem capu. Ele é perfeito. Precinho mais perfeito que essa amiga. Nem sei se tem. Ó, agora eu vou te apresentar. Agora esse aqui, eu tô apaixonada nele. Primeiro, eu vou te falar o... Você vai falar o preço pra eles. Ele é R$22,90, juvenil. Agora você vai ficar chocada junto comigo. Juvenil veste até... O 14. Você tá doida. Olha isso aqui, gente. Que trem lindo. Maravilhoso. Nossa, eu acho que a essencial arrasou. Mesmo. Onde que vocês estão localizados? A gente fica localizado aqui na Galeria Estrela de Davi, na Rua 300. Segundo piso e frente do restaurante. Não tem erro. Não tem erro, gente. Olha que coisa mais linda. Isso aqui parece ser peça bem mais cara. Eu fico impressionada de apresentar pra vocês no Juvenil. Gente, Juvenil é tão difícil de encontrar. Nesse preço aqui é surreal mesmo. A essencial tá de parabéns, porque ela arrasou, gente. Vocês podem comprar aqui, porque é uma fonte maravilhosa. Já falo deles há bastante tempo. Só que esse preço tá diferenciado. Ó, lembra que eu mostrei esse daqui pra vocês? Agora eu tô mostrando também, porque eu tinha mostrado o infantil. Agora tem ele no Infanto Juvenil. O tecido, ele é um toque tão gostoso. Tão... Nossa, é perfeito o toque desse tecido aqui. Mas eu não sei passar pra vocês qual é o nome certinho, tá? Ele vem com a legzinha. Muito perfeita. Ai, olha esse que lindo. Olha esse, gente. Deixa eu ver. Esse aqui é o tamanho 14 anos. É uma peça perfeita. Linda demais. E faz conjuntinho com este aqui. Que o conjunto também... É, de moletom. Olha aqui, gente. O masculino, todos eles são de moletom. Ó, todos de moletom. Só uma calça de moletom dessa aqui é o preço do conjunto. Com certeza, não é? Com certeza. Tá muito bom o preço, viu, pessoal? Ó, temos esse outro modelinho aqui. Maravilhoso de menina. Esse também é um 14. Feminina. Esse aqui é 14 anos, feminina. Ó, a leg, tá? É bem gostosinha também essa leg, ó. É um tecido muito... Bem grosso, né? A gente vai comprar um leg. Não acha assim tão grosso. É verdade. Leg geralmente é mais fininha, né? Ó. Nossa, esse tá perfeito. Reforça o valor. R$ 22,90. O que é isso? Isso aqui é uma oportunidade aí realmente única pra vocês. Olha que coisa mais linda. Olha que peça perfeita no qual você vai rentabilizar demais. Amiga, chegou até comigo, até neste momento aqui no vídeo. Capricha no like. Vamos fazer esse vídeo crescer aí, chegar a mais pessoas, tá? O que eu já digo pra vocês é que esse vídeo merece. Porque nós estamos trazendo aí este fornecedor com preços tão especiais, né? Isso. De oportunidade. É, pra quem tá conversando, né? Com certeza. Esse aqui é o Juvenil. Ele é do 10 aos 16 anos. Moletom também. Eu vou abrir aqui. Mostra a calça, o tamanho. Ó. Gente, isso aqui serve em mim. Isso. Isso aqui serve, ele é o 16, ah, por isso, é 16 anos. Gente, dependendo aí do adulto, serve você também, né, amiga? Não, serve. E me serve. Serve, né, amiga? Serve. Gente, é enorme, muito bom. Gostei. Tá parecendo até, a gente vê que não vai ser um adulto, porque tem as características infantis. Mas dá pra investir, né, amiga? Olha que lindo esse aqui. Precinho? R$22,90. Ou, R$24,90. R$24,90, tá? Tá, certo. Olha o tamanho desse aqui também. 16 anos, tá? Pra vocês. Maravilhoso. Cada um mais lindo que o outro, porque assim, tá bem versátil, viu? Olha esse daqui. Gente, todos no moletom. Tanto a blusa por dentro. Delícia. Toda flanelada, tá? Quanto também a calça. É pra ficar assim, é pra ficar bonito e protegido aí na época do frio, né? Que é o melhor de tudo, né, amiga? Ó, deixa eu passar um pouquinho mais rápido aqui pra vocês, tá? Porque a modelagem é realmente a mesma. A gente colocou aqui, tá? Só pra vocês verem, ó. Masculino, feminino, infantil, infanto-juvenil. Aqui tem de tudo pra vocês, tá? Ó, nossa, esse aqui tá bem bonitão, ó. Olha que chique esse aqui. E olha o precinho, né? Vem 24 peças dentro do kit, né? Isso, 24 peças, sai a R$24,90. Aí é o kit, aí vai do 10 aos 16 anos. Masculino e feminino vai bem variados os modelos também. Eu iniciei o vídeo dizendo que aqui tem peças a partir de R$14,90. E é claro, né, amiga, que eu tenho que te apresentar. Olha só, são peças bem lindas. Esses aqui é bem estilo... é dia-a-dia, né? Isso, já é um modelo mais dia-a-dia. Modelo dia-a-dia, qual é a idade desse que vai... Ele vai do 1 a 8. Do 1 a 8 aninhos. Masculino e feminino, né? Que eu acabei de ver aqui. Olha que lindo, gente. Bem dia-a-dia, porém é aquele básico que toda loja tem que ter. Ai, que lindo! Esse é já um cropped. Não, não, gente. Olha só, cropped infantil. A gente quase não vê. Eu mesma nunca tinha visto cropped infantil. Já é um modelo mais em alta, né? Blogueirinha esse aqui, bem blogueirinha. Ai, é muito fofo, gente. É bonitinho demais. Olha isso aqui. Uma gracinha. Não, mas é assim, eu falei um conjuntinho dia-a-dia. Mas isso aqui, gente, é um conjuntinho extremamente arrumado. Sim. Tá lindo. Olha esse aqui. Olha esse aqui, que coisa mais linda. R$14,90, amiga. Você pode ganhar uma grana muito boa em cima dessas peças aqui. Porque elas estão perfeitas. Masculino, feminino. Veste até... Oito anos. Oito aninhos, tá? Então, só pra gente não perder o hábito de quando falar aqui da essencial, de apresentar essa linha de conjuntinho. Porque assim, durante todo o ano, é essa linha de conjuntinho que vocês trabalham, né? Sim. Somente nessa época agora, que é nos moletons. Que inclusive, gente, já é o momento de comprar moletom, tá? Agora é a oportunidade. Você que compra pra revender é de agora em diante, tá bom? Olha só, mais peças aqui. Temos de todos os estilos, ó. Camisetinha básica, com esses shortinhos básicos também. Temos shortinhos de moletim e temos também no tectel, né? Olha que coisa mais linda esse aqui. Nossa, é muito baratinho. Sim. E o diferencial é que os tectel são estampados, né? De acordo com a blusa. É, porque olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Isso aqui parece, amiga, que você tá pagando R$14,90. Não parece roubo de R$14,90. Isso aqui você vai vender a R$39,90, tranquilo. Olha que coisa mais linda, né? E dependendo da sua região, você consegue ganhar até mais. Pra gente finalizar, nós vamos finalizar agora com os moletom. Eles são os moletom de personagens. Isso, exatamente. Certo? Ele é um moletom de personagem. Ele vai do 2 ao 12 anos. Ó, são vários personagens. Geralmente, a criança gosta demais. Como mãe, eu já te falo, não é? Se é mãe, a gente sabe. Menino vê certas roupas, gente, não tem jeito. Não, a gente não tem como não comprar, tá? É muito lindo. Olha que amor. Apenas? Esse aí tá saindo a R$21,90. R$21,90. Isso aqui você vai ganhar bastante dinheiro em cima, tá? Porque R$21,90 é baratinho demais. É um preço aí realmente da fonte. Só você comprando assim pra você conseguir esse preço. Porque aqui, até aqui na região, é R$59,90, R$65. E olha só, olha o precinho que a pessoa vai estar pagando, né? É um preço bem baratinho. Olha isso aqui. Vou passando assim, porque o estilo é o mesmo, tá? É só os personagens mesmo que muda. Ó, eu não sei o nome de todos os personagens. Ai, pronto, você já falou. Eu sou mãe de menino, amiga. E eu conheço mais temas de menino, né? Ó, tem vários aqui. Esse aqui é a gatinha. É. Ah, mas os temas são bem conhecidos, né? É. Não tem como. Esse da Minnie. Olha que graça. Esse aí eu já não sei, ó. É da LOL. Ah, essa que é a famosa LOL? É porque tem várias, né? Aí essa aí é uma dá. Ah, olha só que gracinha, gente. E com capu e sem capu. Não interfere no valor. Vai misturar dentro do kit. Aham, dentro do kit. Gente, olha os manequins. Só que a gente colocou aqui pra vocês verem. Que lindo que ficou, né? Como que funciona pra comprar aqui, Michele? A partir de um kit, ele já é o atacado. Certo. Você levando o kit já vai o atacado. A gente já envia pra todo o Brasil. Certo. Forma de pagamento. Nossa forma de pagamento é transferência, depósito, PIX, boleto à vista. E também tem o cartão à distância, né? Certo. Cartão de crédito à distância. E o envio? O nosso envio é transportador, excursão, ônibus de turismo também. Se a cliente indicar, a gente manda também por ele. Do jeito que fica bom ali pro nosso cliente, né? Sim, ele se escolhe a forma de envio. Eu trago pra vocês os melhores lojistas de Goiânia e Goiás. Gente, de faixa de preço, a Essencial tá assim, ó. Top, top, top. Então, assim, olha que eu ando muito aqui na região da 44. Dentro do segmento de pijaminhas, né? De meia estação, de conjuntinhos, de moletons, de roupas aí, tanto bonitinhas, arrumadinhas, quanto básicas também. Aqui você vai encontrar um mix de tudo com preço popular, tá? Eu trago sempre bons lojistas que vão somar nos negócios de vocês. Chegou até aqui, tá? Capricha no like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo aí com seus amigos. Obrigada, tá, Michelle? Obrigada, viu, pessoal? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.